Música TV Digital que está agora com o Marcelo Trevisani da CIT. Tudo bem Marcelo? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Me diga uma coisa, explica para mim o que a CIT faz hoje no Brasil. Tá bom, a CIT é uma multinacional brasileira presente nos Estados Unidos, Japão, China, Austrália e o nosso principal papel é transformar as empresas para serem digitais. Quem passa pela transformação digital é o nosso cliente, não é a gente, mas o nosso papel é do facilitador, do enabler para fazer com que essa empresa que hoje é um pouco mais tradicional na sua gestão, se transforme e tenha um mindset digital e consiga conduzir isso entregando valor para os clientes. Legal. Hoje essa questão de valor que você menciona, a gente olha muito e a gente está pautando muito isso dentro dos clientes. Como que você entende, como as empresas, você implementando esses trabalhos hoje, como que as empresas estão entendendo esse, estão dando esse real valor para o valor que a gente tanto vem buscando nos projetos, tanto vem buscando no desenvolvimento da jornada dos clientes e para a marca como um todo também. Legal, esse é um ponto super importante, né? Aceitei a sua oferta, a gente fala que é Lean Digital Transformation. A gente trabalha com Lean, que é uma filosofia, tem vários pontos importantes dessa filosofia, mas eu acho que vale destacar dentro da tua pergunta o valor da entrega para o cliente e o Lean acredita que esse valor é entregue baseado no que ele tem de experiência com essa marca, mas principalmente esse valor precisa ser entregue de forma consistente em todos os pontos de contato dentro dessa experiência com esse cliente. A gente vê várias marcas, por exemplo, no Brasil e fora, quando você precisa ligar, por exemplo, para uma telecom, quando você precisa falar com essa marca, esse relacionamento, ele não é fácil, não é ágil e ele não entrega um valor resolvendo o problema do consumidor. Então, o Lean precisa, para você trabalhar de forma Lean, na verdade, é colocar o consumidor no centro. A visão dessa empresa não é só colocar esse consumidor no centro, mas também que esse valor entregue tenha um retorno de negócio para a empresa, então isso é um ponto super importante, mas tendo um retorno de negócio para a empresa, consequentemente, você também está entregando um ótimo valor para o cliente, porque ele está comprando o seu produto, o seu serviço, e está se relacionando com a sua marca, ou pelo menos recomendando a sua marca para a outra pessoa. Então, a gente utiliza a filosofia Lean e a metodologia ágil para entregar esse valor de forma consistente dentro dessa jornada como um todo. Tem três grandes pilares que são importantes dessa oferta Lean Digital Transformation. A parte de Lean Leadership, que é a mudança do mindset dessas empresas, da liderança realmente, saindo de comando e controle para ser uma liderança totalmente colaborativa. A parte de Lean Management, que é a parte da gestão do trabalho mesmo, então, da produtividade do time, da produtividade do nosso cliente, dos QPIs e métricas para fazer a gestão dessa entrega de valor. Então, eu estou conseguindo realmente entregar o valor, quais são os QPIs, métricas que eu preciso seguir e mensurar dia a dia. E também a parte de Lean Design Delivery, que entra a parte da entrega mesmo, de construção de todos os assets digitais, essa experiência como um todo. Legal. Você mencionou muito essa questão do valor, e a gente vem olhando muito para o mercado a questão da cultura empresarial. Trabalhar com todos esses pilares que você está mencionando, está muito atrelado à cultura da empresa. Como que você vê o mercado hoje quanto a essa questão cultural? A gente olha para o mercado e a gente vê que falta muito uma cultura organizacional. Como as suas empresas que você atende vêm tratando esse assunto hoje? Bacana. Esse é um ponto também muito interessante. Para você ser digital, você precisa mudar a sua cultura, seu mindset. E você não muda a cultura das empresas colocando puffs vermelhos, todo mundo indo de sapatênis, tirando a gravata. Não é assim que você muda a cultura. O John Schuch, que é um dos grandes pensadores Lean, ele fala que a cultura é mudada pelos hábitos, é pelo que você vai fazer na sua segunda-feira. É um termo que a gente usa na CIT, que é assim, eu tenho que mudar o teu processo, o processo da tua equipe. A liderança tem que parar de ser controle e comando, sendo colaborativa. E aí, pelos hábitos e metodologias Lean, ágil, você consegue mudar essa cultura. Bom, para ser digital, tem que mudar a cultura. E o ponto principal é a transformação. Todo mundo fala sobre transformação digital, isso é um grande buzzword. Mas o nosso papel é justamente transformar essas empresas. Se a gente fosse escrever transformação digital, eu ia falar que transformação é desse tamanho, em caixa alta, grande, e digital é pequenininho. A tecnologia, o digital, ele é o meio para entregar uma melhor experiência. Você vai trabalhar, sim, com blockchain, com inteligência artificial, machine learning, entre outros pontos, para fazer com que essa experiência seja melhor. Mas se você não muda a cultura, se você não se transforma, você não consegue ser uma empresa digital. E a filosofia Lean, ela está aplicada em grandes startups hoje. Está aplicada no Google, na Amazon, na Tesla, inclusive. Então, isso faz com que a empresa saiba o que é valor e o ágil faz com que você entregue aquele valor de forma mais rápido e aí, por processo, você muda a cultura desses líderes. Legal. Você menciona muito a questão da jornada da experiência. Me explica um pouquinho sobre isso dentro da jornada de vocês nos clientes. Tem dois vieses muito importantes, que é a jornada do consumidor com a sua marca, com o seu serviço. Então, imagina, ele liga para você, ele acessa um aplicativo, ele vai no teu site, nas redes sociais, algum amigo recomenda ou ele vê algum review dentro do e-commerce sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Ele busca hoje. O vetor do marketing mudou. Antes as marcas falavam, compre batom, compre batom. Hoje você vai atrás daquele serviço, daquele produto. Então, esse é o primeiro vetor de toda a jornada dele, do atendimento offline e online. Você precisa mapear essa jornada muito bem e entender dentro desses pontos de contato o que é real valor e como você vai entregar esse real valor de forma consistente, lembrando do Lean, para esse consumidor. Tem a outra jornada, que é a jornada da própria empresa para fazer essa transformação. E como a gente trabalha com uma metodologia de OKRs, que é o objeto Key Results, você mensura isso a cada quarter, a gente trabalha dessa forma, eu faço uma alusão à subida ao Everest. Você não sobe ao Everest sem planejamento e de uma vez só. Você sobe camp a camp. Então, a nossa jornada de transformação junto com os nossos clientes ela é medida a cada quarter, camp a camp. As OKRs é uma das formas de medir isso e ver se a gente está no caminho certo para a subida desse Everest ou se você precisa, às vezes, pegar um atalho ou, às vezes, mesmo ficar naquele camp para, às vezes, destravar o que é valor ou entender de uma melhor forma o que é valor para aquele consumidor e aí, sim, estar preparado para ir para o próximo camp. Legal. Métricas, mensuração. Quanto tempo leva para se começar a fazer um entendimento porque você precisa ter aí um histórico para fazer essas medições, né? O cliente compartilha com isso, isso é uma métrica que é um acompanhamento do cliente, uma responsabilidade do cliente, é uma responsabilidade de vocês como fornecedores assessorar dentro para que isso esteja atingindo. Me explica um pouquinho. A gente, na CIT, tem um centro de excelência, a gente chama COE, é Center of Excellence Analytics. A gente aplica esse centro, não vou falar que aplica, né? A metodologia, a forma de pensar, está instalada, vamos falar assim, em grandes clientes nossos, em grandes bancos, como Itaú, Coca-Cola. A gente cria uma metodologia, um processo e uma governança para trabalhar com dados. Dados hoje é tudo. Não pode... Na verdade, assim, você tem que juntar dados com criatividade sempre. Mas dados hoje te dão um driver muito certo do que está acontecendo no mercado, do que o cliente precisa, entre outras questões. Hoje, no Digitalks, às três horas da tarde, o nosso Head de Analytics vai estar palestrando sobre o centro de excelência, junto com um dos nossos clientes, que é a Cielo, falando um pouquinho da... como a gente mensura, qual é essa jornada. Mas o que a gente gosta de fazer é criar uma governança onde a empresa inteira tenha cultura data-driven. Então, várias... Está alinhada a cultura desde o início, né? De novo. Se você não está apto a tomar decisões baseadas em dados, hoje, no mundo digital, você está fora do jogo. Então, como é que eu faço com que eu entenda essa jornada da melhor forma e as áreas de todas as empresas entendam que eu preciso de dados para tomar a melhor decisão. Então, por exemplo, um atendimento ao cliente, numa área de inovação, nas redes sociais, nos seus canais digitais, seja ele e-commerce, por exemplo, você vai precisar de dados para saber quanto você está vendendo, como é que o consumidor está andando no funil de compra, por que ele está andando, quais são os fatores que fazem com que ele ande ou não, quais são os QPIs de negócio. Então, a gente divide em três grandes métricas importantes. A primeira métrica é o branding, como é que está a sua marca. A segunda métrica é negócios. Geração de negócios. Eu não estou vendendo, quais são os produtos, quais são as praças que eu vendo mais ou não. E a terceira grande métrica é a gestão dessas duas. Eu estou direcionado, eu estou fazendo a minha jornada, o meu QP a QP de uma forma certa, eu estou no caminho certo e as métricas vão confessar isso. É claro que você só trabalhar com métricas não é o suficiente. Você precisa ter criatividade, você precisa ter um bom produto, você precisa ter um bom serviço. Bom design. Exato. Então, a junção desses pontos, dessa gestão como um todo, ela é super importante. O dado vai confessar se você está com um bom produto, numa boa praça, para um bom cliente, entregando valor ou não. Mas só isso, não vai fazer, vamos falar assim, mandorinha só não faz verão. Não faz verão. E eu quero dicas. Dicas para que as empresas que queiram iniciar um processo de transformação digital, que é um assunto tão importante para a gente hoje no mercado, a próxima década está vindo com tudo em relação a esse assunto. Quais são as suas dicas para empresas, para empreendedores que querem passar por essa transformação? Eu posso fazer um jabá aqui primeiro? Um pouquinho. Na verdade, a gente tem vários artigos falando sobre transformação digital no nosso site. Então, se você quiser entrar lá, eu convido todo mundo que está assistindo esse vídeo a entrar no nosso site e ler os nossos artigos que tem dicas de transformação digital, cases, entre outros pontos. Mas eu vou deixar três grandes dicas aqui para quem está assistindo a gente agora. Primeiro, a liderança atrelada à cultura. Sair do comando e controle e ser uma liderança colaborativa. A segunda é a gestão como um todo. de ponta a ponta. A gente fala muito do Omnichannel, como é que está essa experiência de ponta a ponta. A terceira grande dica é dados. Dentro dessa gestão, dentro dessa experiência, o que eu vou mensurar e como eu vou mensurar para ver se eu estou no caminho correto. Maravilha! Estamos aqui com o Marcelo. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Suas dicas valem ouro até para mim. Bacana, obrigado. Espero que você tenha um bom evento. Para vocês também. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Legenda Adriana Zanotto